Música 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 Fala ai meus sustentudas, beleza? Aqui falou Luke Luke Bom, começando aqui mais um vídeo de Arrow Kingdom Eu espero muito que vocês tenham gostado Que eu tô, né, gostando até que um pouquinho demais E vamos fazer mais uma quest E dessa vez Eita porra Vamos aqui Vamos lá Ué, Woodpile? Que isso? Ah, a gente tem que pegar Woodpile Ah, a gente tem que pegar esse bagulho, então tá bom Nossa, que fácil essa quest E o cara ainda vai oferecer dinheiro por causa disso Eu falei com o Kaini sobre isso Pô, mano, é aqui do lado Ó, viu? Ele... Skip Pronto Os dois eu paro pro nível 3 Accept O Kaini O Kaini Hammer Não pode destruir Opa Vamos botar Na velocidade Na velocidade Vou botar aqui, velho Vou botar aqui Mais uma coisa aqui Me... O que que eu tenho que aprender O que que eu tenho que aprender? Eu posso botar... Tática de botar mais um de dano Eu posso aumentar o crítico E meu máximo de HP É o máximo de HP Que eu tô melhorando O dano Pronto Agora só não leva o seguinte Defeat the sleeping lumberjack Caraca, velho Caraca, velho Do céu É o... Atacar... Um cara que dorme Caraca Caraca Tocando Repórter Mano, essas missões tão muito fáceis Estão muito fáceis, hein? Queria um pouquinho mais difícil Tá no começo, mas também A gente não é burro, né? É demente mental Filhote Agora vamos lá Skip Acomplete Caraca Caraca Filho Nossa Por que eu fiquei... Ué? Que que é isso? What? What the hell? Caraca, velho Que maconha Meu Deus Vou aumentar mais um quim de dano Toque 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 Pó Submit quest Eu quero aumentar quest aí, ô, doutor Ahn... Compete Nossa, já tô nível 4, velho Caraca Accept Muito fácil O padini... Meu Deus Caraca, velho Quanta barra Não Não, não Não quero andar Meu Deus Para que Eu vou botar assim, velho Porque pelo amor de Deus, velho Pronto, assim tá bom O que será que essa barra aqui? Essa barra que eu vou botar aqui em cima Esses bagulhos... Não Esses bagulhos deixa assim O P de novo... Ah, eu esqueci de... Ah, eu posso botar mais Porque o P de nível, né? O P de novo Agora eu vou botar um de velocidade Ok Ok Aqui... Já tô nível 4 já, velho No segundo vídeo, velho Nossa Ué Ah, tem que matar esse bicho aqui? Tá bom Cara que isso é mais fácil que o outro, velho Pelo amor de Deus Amiguete Anti-top-le-vlog Vamos aqui mais um Ainda consegui mais uma, velho Mais uma Deixa eu botar... Tem como botar nos outros? Não Deixa eu botar aqui Tem como sim Ai, meu Deus do céu Onde é que eu boto isso? Deixa eu botar aqui do lado Teleportação Recupero Vou botar aqui no A1 Ai, ó... Isso aqui é meu amigo Eita, Giovanna Consegui What's your level now? 4 Mano... Eu esqueci, velho Where... Ai, velho Uou, uou Já? Sim, sim É que eu fiz amizade com esse Alson Mano Vou falar assim Eu tenho um canal... F*** Agora... Eu voo, né? Velho, pô Então vamos matar, né? Mano... Mano... Se vocês quiserem jogar um jogo de RPG fácil, velho Joga... Aura Kingdom, velho Muito fácil Morre, bicho Ele é nível 5, velho Na moral... Como é que tá fácil? Só pra vocês terem noção Tem ali um lenhador, né? Vai, fiote Morre Eu não quero, não Eu não quero que você continue vivendo, não Vamos lá, vamos matar mais um Eu vou tentar pegar todas as missões, né? Ou tentar upar o máximo O que é essa costa escondida? Ah, não, deixa eu ver Deixa eu pegar aqui Antilope Blood Agora eu vou ter que voltar lá pro... Pro doutor Skip Coletei Muito obrigado Agora você... Qual... Que é um suprimento da floresta dos cogumelos? Vamos lá Ai, velho do céu, velho Opa! Tem 5 aqui logo de uma vez Nem precisa nem ir lá na floresta Não vai pegar não, infeliz Ué... Bugou? Ih, caraca Eu peguei 2 dedos no mesmo lugar Nossa, já consegui, já Volto a ocupar de nível Né, podia... Eu ofereci uma sem começar a vagabunda, tá ligado? Mas... Já volto, gente Voltando, galera Voltamos aqui Vamos continuar Fui jantar, né Comer uma comida em a básica Cupei nível 5 Accept Clicora Agora eu vou começar com isso Ah, nossa, pensei que... Enfim... No seu corpo Tá, complete Por que tá mandando perto a parte de espaço? Air to Glide? Eita, poxa Nossa Uhuuu Nossa Senhora Eu me senti Cavaleiro do Zodíaco Nunca vi Cavaleiro do Zodíaco Nunca vi Cavaleiro do Zodíaco Ah, eu não sou velho não, tá? Muita gente tá pensando que eu sou um velhão Um cara de 40... De... 40... Olha, idiota Vou aumentar... Dano Ok Eu não sei se eu vejo esses pontos, ok Espada, e agora só falta Aventura e Switch Nossa, ótima roupa, hein Olha, que bosta Temos trusque... Tudo trusque Mas nós vamos nos tornar um cara boladão E... Na festa é falar... Falar para... para flor, velho É aquilo dali? Não Mas o que eu tenho que fazer, velho? Falar... Ah, é uma pessoa Uma pessoa Ah vai, é mesmo? Sou me distanciando de todos... de tudo e de todos Estato... Estato da ruína Ah... Assistente de bruxa Ai, velho do céu Nananana... Skip... Nível... Nível sério... Nossa, mano, tem que... Que moral... Podia botar um bicho mais difícil, né? Ai, sou... Sou a trouxa Ih, sou a trouxa Toma Toma uma porrada no meio da cara Matei mais um Ah, agora falta mais um Pode descer com ele lá Matei Defeite por... Petal Ferry Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Porra, mano... Meu Deus do céu, velho Mano, tô me esquecendo de alguma coisa, velho Sei lá Agora é só matar essas... Essas bichas aqui Nossa, já matei uma, velho Caraca, eu tô forte, hein? Me toei na... Na academia Vamos ver se não tô fazendo muita coisa, né? E agora vamos matar só mais um A gente mata só duas E vamos terminar com a crava de ouro Uma coisa, patrícia Agora tem que falar pra frente A flor, velho Meu Deus, velho Que fácil que tá isso Skip Eu já tô nível 6 Eu já tô nível 6 já, velho Amaral É encontrar a relíquia O fragmento da relíquia De fichida E traduza a informação, velho Tiny... Tem um item Tiny Health Potion Né? Isso aqui Tiny Health Potion Tem Drop Caralho Mas o que há é as habilidades aqui Mano, tá muito fácil isso, hein? Tá muito fácil 3% de velocidade Mas o que? É... Aqui Postei um encantamento Ganho mais 2 XP Esse daqui é bom, mano Ganhar mais 2 XP Confermo Eu vou pegar todos, tá? Eu vou... Nossa, tem alguém ali com arma, hein? Entrando em combate? Já? Ué? Ué? Eu entrei num portal? Que isso? É esse bicho que a gente vai ter que matar? Caverna... Ruínas... Ruínas da caverna... Entra aí no portal? Opa! Estão entrando em combate E que isso? É o quê, Deus? Vai, filhote Vai, filhote Nossa, o cara me deixou tonto, velho Moral... Que bicho é esse, velho? Eu não tô conseguindo enxergar Nossa! É um bicho de terra, velho Por isso que me usa uma poção pra se recuperar Usei uma poção Tá ligado? Depois de... A gente pode estar postando aqui... Não conseguiria Não conseguiria Não conseguiria Pronto, consegui mais dois itens Dois itens de quest E agora vamos encontrar as felíquias Vem do céu! Tá fácil isso, velho Na moral E por que eu tenho uma bolinha me seguindo, velho? Achei da hora E agora eu me teleportei Espero que não esteja ferrando a gravação Espero que não esteja ferrando a gravação, né? Eu não sei se tava ferrando O jogo tá travando muito, velho Por quê? Oh! Veio a câmera Fez o mal, velho A gente não mora rapidinho Bom, galera, desculpa os cortes aí, mas... É, mano Parece que para de gravar, velho Não aparece o FPS aqui no cantinho vermelho, tá ligado? Não aparece Então eu fico meio que com medo Meio não, eu fico com medo, né? Porque eu posso simplesmente morrer Eu já consegui dois, velho É só... É só pegar essa montante de terra, velho Meu Deus, que fácil o bagulho Eu achei meio... Eu achei meio estranho, velho Esse manier aqui Cadê minha espada? Skip Complete Não estaria, velho Será que agora eu vou ter uma... Eu consegui, velho Babies deu... Ai, caraca Aumenta a velocidade Agora eu vou ter que falar com a arena lá, velho Toque do Willy, velho Willy, velho Vem, na moral Ah! Será que que é isso? Ah, velho! Que da hora! Um peru, velho Ha! Vamo lá Vamos aumentar a nossa velocidade, velho A gente anda até mais rápido com ele Aqui, é um peru mesmo, velho Olha! Caraca, ali onde a gente foi Nossa Senhora, velho Foi, né Oh, Lorde Luke Luke dizer... Nossa Skip Mas, amigo Eu já tô nível 7, velho Já tô nível 7 Pra você ver o nível da criança Vou botar mais dano Porque eu quero causar muito dano Vou ter que... Bam is the walk, stretch rocks, stretch rocks 10 drop be come Back twice use this kill Ah, velho, na moral Ah! Ah, entendi Nossa! Vou tirar, vou botar aqui Que tá compondo esse passo Vou botar aqui Vou botar aqui do lado E... Meu Deus, velho, montão de coisa Vamos organizar direita em nosso inventário E vamos lá O pássaro... Nossa Senhora, que caminho foi esse? Sunbird Sunbird, tira Sai, bicho Tem que botar aqui É, tem que botar aqui Vamos lá, vamos acabar com esse... Pássaro de sol E geralmente eles são níveis maiores do que eu, né? Óbvio, né? Tinha que ser E galera, eu vou fazer só mais essa missão Pra terminar o vídeo Né? Porque senão vai ficar... Ah, 30 horas E eu não posso invocar o Chocobo, velho Chocobo O nome dele vai ser Chocobo Eu não posso invocar o Chocobo, velho Eu não posso invocar o Chocobo que eu tô em batalha Que que é isso? Ué, porque eu tô usando? Eu vou botar... Vou botar... 30% Tá ligado Agora mais um Sunbird Vamos lá E tem uma bola me perseguindo Que bosta é assim Caraca Sunbird nível 8 Vai bicho, morre Morre, filhote Morreu Vamos aqui, deixando o combate Vamos lá, vamos matar Vai, moleque Ô, monecão Do posto Matamos Aquela Zarica ali também está Zarica Ótimo nome, tá? Ótimo nome Dry Bones É tudo que tá começando agora, tá? Só pra você ter uma noção Já foi mais um Já foi mais um Já vai mais um Vai ser o último também Meu Deus, velho Ainda bem que eu escolhi essa espada, velho Talk to Larry Vamos lá falar com o Larry Submit a quest Skip Complete Set Accept Agora um Heavy Heavy crate Calma, eu tenho aqui, velho Pegando Eu tô pegando Danas, tá ligado? Filha da mão Ah, eu tô pegando também Vamos pegar esse aqui também Nem mais, velho Nossa Pra quê, velho? Bagulho é caixa pesada Nossa senhora Vou fazer uma piada horrível Mas Eu não vou fazer, mano Porque eu não sei Não sou Ué Pra que eu pegar mais uma caixa Skip Complete Skip Nossa, vai vim Nossa, mano Vai vim muito bagulho, velho Isso daqui Vai melhorar muito A Ceps com certeza Ele vai me dar Bagulho, velho É... Ué Eu tenho mais uma skill, velho Olha que da hora Temos o chocobo Vamos botar aqui do lado Do set E vamos botar aqui Vamos botar no ataque Que eu tô... Hoje eu estou de diva Hoje eu estou de diva Olha que idiota Idiota Seis, sete, oito Ué, que isso? Bugou um nível aqui, hein? Amizade Bugou? Eu lembro que bugou Eu lembro não, né? Eu só tenho essa espada, né? Não tenho Madura Não tenho bagulho nenhum E... Porque é um jogo que eu tô querendo zerar, né? Eito Pô, é um jogo que eu tô querendo muito aprender Como é que se joga direitinho, pá Mas... Então é isso, galera Espero que vocês não gostaram Até a próxima, falou Fui!